Atenção, homem morto em confronto com policiais militares em Cambé, ontem à noite a equipe recebeu uma denúncia anônima, adora, de que um indivíduo estaria armado em uma motocicleta na região do bairro ali da Vila Atalaia. E a PM chegou, chegou assim, indivíduo armado, você vai chegar o quê? Você vai chegar com uma flor. É, flor é o nome da ponto 40 que o soldado tal tem lá. Ele fala, olha a flor pra você, tu, desce, confronto. O rapaz tinha o apelido de Costelinha, estava numa motocicleta quando não teria obedecido a ordem de abordagem e investido contra a guarnição armado com revólver. Foi morto ontem à noite no confronto registrado no Jardim Atalaia em Cambé. Os policiais da RUTAM Cambé faziam patrulhamento pela região depois de denúncias anônimas de um homem andando armado pelo bairro. O rapaz de apelido Costelinha foi identificado no Instituto Médico Legal de Londrina como Fabiano Coutinho e tinha 31 anos de idade e várias passagens pela polícia. O indivíduo já é conhecido no meio policial, 31 anos, diversas passagens por crimes de tráfico, homicídio e também já encaminhado em outras oportunidades por desacato e resistência às abordagens policiais. Na data de ontem a equipe RUTAM recebeu informações anônimas que o indivíduo numa motocicleta estaria trafegando pelo bairro armado, fazendo ameaças e optaram pela saturação a fim de localizar esse homem. Ali em dado momento foi avistado um indivíduo com as características repassadas e na tentativa de abordagem ele acabou reagindo, sacando um revólver e a equipe policial teve que também fazer uso da arma de fogo. Ele foi alvejado, solicitado apoio médico, mas infelizmente ele veio a óbito no local. Foi solicitado a presença dos demais órgãos, polícia civil, polícia científica e IML, para encaminhamento da ocorrência, sendo apreendida a arma de fogo, um revólver, com seis munições intactas e também a motocicleta que ele conduzia, que possuía sinais identificadores adulterados.